Oi pessoal, tudo bem? Tá, oi filho! Oi, tô tímida! Hoje eu vou mostrar pra vocês a variação da cruz envolvente pra quem tem um pano curto. Às vezes o pessoal se prende muito a comprar um pano T6, no tamanho de 4,70, 4,80, e às vezes não precisa, dá pra fazer a cruz envolvente com algumas adaptações, com pano mais curto e também bem prático de usar na rua, não precisa ficar arrastando no chão e tudo mais. Então vamos mostrar as variações da cruz envolvente, então pra vocês com pano mais curto. Diz assim, vem galera! É, isso aí! Aí o que a gente vai fazer é começar a cruz envolvente, passa o pano por trás, já vai, a mãe já pega. Faz a mesma coisa, só que a gente vai deixar um lado mais curto que o outro. Certo? Deixa eu arrumar aqui. Mãe! Que bom! Tá mexendo, mãe! Não, não vai mexer. Mas... Mãe, ele tá brincando. Ó! Um mais curto que o outro, tá? Atrás, faz o X normal. Eu gosto, eu acho mais fácil, pra esse aqui que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Vai fazer a cruz envolvente, vai passar o lado maior por baixo do bumbum, e vai fazer um nó deslizante. Pra ajustar esse nó depois, eu acho melhor com que a faixa curta esteja por cima, ó. E não por baixo, porque eu acho melhor pra ajustar. Vem, Luan! Ó, mamãe! Ó, então a gente coloca aqui, só um pouquinho. Faz o assento. Tem um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, fazendo com calma a cruz envolvente, passo a passo, certo? Então a gente ajusta primeiro a faixa que tá por baixo, ó. Vai fazendo o ajuste. pontinho por pontinho, preguinho por preguinho. Aqui. E a segunda parte vai fazer o ajuste também. Ah, já estamos. Olha lá, cadê o Luan? Olha ali, cadê o Luan? É, é. Aí aqui, ó, essa parte que tá comprida, passa aqui por baixo do bumbum, e aí a gente faz aqui um nó deslizante. Também tem um vídeo explicando o nó deslizante bem com calma. Vou colocar na descrição aqui, ó. E aqui tá o nó deslizante. Então o que que é a jogada dessa amarração aqui, ó? Puxei tudo pra cá. E agora, eu ajusto aqui, ó. Ó, vai puxando a alça lá. Por isso que eu gosto dessa aqui tá por cima, ó. Porque eu puxo, é mais fácil de ajustar lá. E aqui tá uma cruz envolvente, uma adaptação da cruz envolvente pra quem tem um tecido curto, ó. Ficou um nó deslizante do lado, sobrou pouco o tecido, e é uma cruz envolvente igual. Ou também, uma opção é fazer a cruz envolvente com as partes iguais, e em vez de cruzar embaixo do bumbum e amarrar atrás, dá o nó embaixo do bumbum mesmo. Eu gosto dessa aqui, porque depois a gente pode, ó, afrouxar. Joga um pouquinho disso aqui pra trás, ó. Afrouxou. Dá pra dar um amazinho, porque tá mais baixo. E dá pra tirar também, quando a gente tá num lugar que precisa, dá pra tirar a criança da amarração. A gente gosta sempre de tirar e deixar o bebê no... Tirar o pano todo e deixar o bebê no colo, mas às vezes a gente não pode. Então a gente pode, ó, tirei toda a amarração, precisei fazer alguma coisa, precisei trocar, tem como colocar de novo. Olha bem qual que é a faixa do meio. Essa aqui vai ficar soltinha ali. Ó, vai refazer, né? Aí não esquece que tem que refazer o assento também. Toda ela de novo. A que tá por baixo é essa daqui. Então eu vou puxar, colocar aqui pra baixo, ó, e trazer tudo isso aqui pra cá e ajustar com o nó. Mãe, o que foi com esse pedaço de madeira? Do papai. Aí tudo que tá sobrando, só um pouquinho, que ele deixa a mamãe terminar. Deixa eu ver, ó, tudo que tá sobrando. A gente traz pra cá e puxa. Ó, fica a mesma coisa. Só gravar com a faixa que tá por baixo. Certo? Fica a dica? Mãe, eu acho que... Dá tchau ali, Davi. Aqui, ó, pra você aparecer lá, ó. Mãe, um pedaço de madeira pra você não... Gente, eu voltei pra mostrar o nó deslizante um pouquinho mais devagar, tá? Então, ó, a faixa maior passou embaixo do bumbum e tá aqui. Eu vou segurar essa outra parte aqui. Essa faixa que veio de baixo passa por cima da outra, por trás, deixo cair aqui em cima da mão e vou pegar passando por trás e vou entregar pra essa mão aqui, ó. E vou puxar. Certo? E aí tem o vídeo depois certinho aqui na descrição só do nó deslizante pra vocês fazerem passo a passo, tá? Só pra vocês verem como é que ficou certinho essa daqui. Certo? Dá tchau! Beijo! Tchau!